Ah, mas fui ver aquele filme novo que sai. Como é que se chama? Ah, o Titanic. Vocês já sabem o que é o Titanic? Ah, mas é aquele barque que tem o sonho de ser um submarine. Eles fizeram um filme disso? Vamos ver. E então o filme começa. E a gente vê lá uma velha. E a velha está com a neta. E a neta está lá com os homens. E eles são todos à procura de um colar que tem um diamante muito valioso. Olha lá o que é. E a velha diz... Ah, está ali o Titanic. Vem, vem, vem. E eles vão com o submarine lá para baixo. Nisso eles voltam para trás na imaginação da velha. E a velha fica nova e a gente vê o Titanic como era antigamente. E pronto. O Titanic é como se fosse um barque de boca aberta. Mas um bocadinho maior. E tinha muitos de gente lá dentro. Tipo 200 mil pessoas ou uma coisa assim ali dentro. Ou seja, o Titanic é como se fosse as festas do Sul Santo Cristo mas de morte. E então a velha, que se chama Rosa, ela lembra-se do passado. E no passado eles estavam todos... Esse barque nunca há de afindar. Isso é o maior barque que nunca vai afindar nesse mundo. E quando vi essa parte eu disse logo... Isso vai dar merda. E depois começa então a história principal. Essa Rosa, que é a tal velha que agora é nova, conhece um rapaz que se chama Jack. Eles conhecem-se e aquilo é logo amor à primeira vista. Só que há um problema. Aqueles querem novo a um que o outro. Mas a pequena é rica e o rapaz é pobre. Está mal. É o mesmo que o meu primo Zéquinha ali da Achadinha se apaixonou por uma beta de Lisboa. Isso nunca vai dar certo. Seja como for, eles apaixonam-se e o Jack leva a rapariga para ver o mirador de barco. Ai, que vista da bonita que eles vêem. E ele depois leva a rapariga lá para a bosta para fazer um desenho dela tudo em queira. Só que o diamante no pescoço. Ele quando lhe vê com as maminhas de fora fica logo maluco. E eles vão para o banco de trás de um carro ali ao lado fazer coisas nojentas. Ai o carro fica lá abanado, os vidros todos embaciados e tal. Aparece uma caminhoneta de varela, havida a Ribeira Grande num dia de inverno às 6 da manhã. De repente aparece um iceberg. Mas ninguém vê um iceberg porque um iceberg é só uma coisa branca, brilhante, no meio do mar, escuro para caramba e que tem para aí 32 metros de altura. Quem que ia ver uma coisa dessas, não? E pimba, o Titanic bate no iceberg e começa a afundar. Nisso começa toda a gente a fugir de um lado para o outro e a banda filharmônica do Titanic decide que é uma ideia muito melhor morrer a tocar trompete do que fugir para os botes salvavidas. E pronto, o Titanic afunda. A Rosa sobe por uma porta e diz ao Jack Fica aí que ia ter nessa água gelada que isso não cabe dois aqui em cima. E a gente vê cá de cima que cabia ali a banda filharmônica dos trompetes tudo. Mas a Rosa olha para o Jack olhos nos olhos e diz assim Jack, a gaita daí que nunca te vê largar. Nunca, nunca, nunca. E ela larga o Jack e ele vai-se lá embora. E ele morre. No fim, a gente volta para o presente e percebe que durante esse tempo tudo a velha sempre teve o diamante consigo no bolo. E então o que é que a velha se lembra de fazer? Pega um diamante e a beia para o mar. Ela não pensa Ah, eu vou deixar isso para a minha neta de herança. Não, ela aboiou o diamante para o mar. Rasta a porta à velha. E pronto, é isso o resumo do Titanic. Aconselho-lhe vivamente, numa escala de 1 a 10, a dou-lhe na boa um ananás de alfajão de baixo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.